Tojesszn.com Que os boludos trolem menos No CSGO dos brasileiros É claro, pra saber se vocês gostam Mesmo desse tipo de vídeo, eu quero chegar a meta De 8 mil likes nesse vídeo, pra ver aí Como é que vai ser a força Do nosso CSGO aqui nesse canal 8 mil likes aí é a meta dos lags A última vez que vocês bateram a meta, meus parabéns Só tenho coisa boa pra dizer de vocês 8 mil likes aí pra mais vídeos Desse tipo aqui, agora fiquem com O vídeo que é nóis Boludo Os amigos, como estão todos? Todos bons Só tenho outro Brasil aqui, mano Eu sou de México, parça Eu falei, parça Que que eu faço? Nós somos os pistoleros do meio oeste Agora vão ver A universidade dos pistoleros Muito boa, manita 4K lindo, hein? Mira a pistola, boludo, que te passa? Medio 1, medio 1 Toma, boludo! Aqui é Pablo Emilio Escobar Gaviria Eu acertei 8 tiros no cara Tirou em 5 Rampa A Pablo Emilio Escobar Gaviria Se derrespeta Malparido Olha isso! Mira a smoke grenade Agora não sei se sou russo, mexicano Mira a Pablo Emilio Escobar Gaviria Os pistoleros são os melhores Não tem cojones Toma, amigo Toma, amigo Toma, amigo Vou queimar seus corpos E darles de comer A os leones Malparido, boludo Nossa Nossa NOOOOO Aqui, porra Os caras que estão com hack Oh, barulinho, barulinho Barulito, mano, barulito Mano, que mentira Acertei vários tiros nele Que arma de bosta Venga, venga Venga Que o Miredo está coçando Para descer Descer Perdona, amigo Perdona, perdona, manito Se liga, se liga Eu vou girar aqui a pistola Quando ele chegar Ele vai tomar só um HS Só um HS Oh, mitela, mitela Mitela, mitela, mitela Não foi, não foi Wallace, faz parecer que foi Manito, você Você Sabe que o segundo botão Não tem É, não tem É que eu queria acertar, entendeu Um tiro impossível Queria fazer um cold zero Assim, mano Mira, mira, mira Mira, churrasquito Um barbecue Como que não Como que não morreu Ah, ele ficou bem na quina Antes de dar certo Ah, maranda, maranda Aqui, eu escuro mais Ah, abraço Peraí, tem oito balas agora Não tinha, não era seis Oito, oito balas Ocho, projeteis Alguém quer uma alpiga É, X, X30 Me, me oi, X30 Você tem o que é necessário Para ser um pistolero Eu o condecorro A pistolero Ah, ah, churrasco Mira, mira Pablo e Vídeo Escobar, Vídeo Se lhe respeita Você está no meio Bueno Guarda bem Mírame, mírame Peraí, eu tenho uma alpiga Peraí, eu tenho uma alpiga Nossa, que bom Dois abraços agora Vamos Ah, filho de puta Maricona, é merda Não acredito Um abraço Boludito Menos 99 Parando Um abraço Porra, tem brasileiro no meu time aí, mano Gostei, gostei Eu? Nice Os brasileiros Têm que aprender A usar a pistola É, pistola não sou bom não, mano Agora nada pior é bem Muito bem, muito Muito bem Me gusta, estou Vamos Abrir o fundo agora Se... Abraço Parle, minhas, covara Minhas, covara Eita, maricona de mierda Quem confia em mim A pescar meio Com a... Com a revolver Eu confio, manito Uuuuh 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 Eu estou fazendo smoke Miei dois, todinho Cara, miei dois Caralho Mira, larga Larga Ah, que merda Esse tiro de... De... Botão direito Cara, tu viu que eu miei dois No meio Cara Que merda de arma, véi Ahahahah Ahahahah Vamos ver o caminho De novo aí, ó Vamos, amigo Vamos, vamos Girando, girando, girando Girando, girando Ooooooooh Manito Manito Pega de massa Cabrooooooh Ooooooooh Nossa, eu tô vendo pistola, velho Vai se foder O revolver Tomar no cu Mano Você não sabe E é só com esse E é só com esse revolver, né? Mano, só com o revolver, velho Quando o quê? Quando você não era nascido Nós já roubávamos os bancos Acerta, manito Vem comigo, eu vou fazer os caras te chamar de chefe Beleza Você vai pegar pezinho em mim Tá Não dá cara, manito Não dá cara, manito Manito, não dá cara Não dá cara, manito Vem Vem Aqui, vem Sai da frente, velho Vem, vem, vem O cara tá... Não tô vendo ninguém, não tô vendo ninguém Levanta, levanta Pronto, vai pegar Ooooooooh Um abraço Se você sair, vou achar que é hacker Ahahahah Beleza Ahahahah Opa Um abraço Ooooooooh Manito, eu não vou plantar no C4 Opa 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 Não tá nem tendo graça, mano Você tá matando tudo de revolver Amigo, a graça está no revolver As coisas bonitas da vida são no revolver Porra que eu falei, velho Quer fazer de novo aquilo? A volta do hack, então Aí, aí, tá aqui, tá aqui Me olhei, me olhei, me olhei Para de se mexer, filha da puta Não é tu, é ele Aqui não tá Ele ficou se mexendo bem devagarinho Só que era o suficiente para não dar o tiro, sabe? Pera aí, os caras estão usando revolver também É impressionante Ah, que leproso esse de pistola Vamos ruxar todo mundo em algum lugar E vamos fora faca Vai Que faca? Não, não, faca não, amigo Revolver Olha, mano Olha, mano Olha aí Também sou bom de bereta Agora sim Puedo me despedir Um abraço de Juan Pablo Escobar Gaviria Tchau 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 Tchau